Como ganhar dinheiro vendendo iPhone sem ter o iPhone em mãos Seja muito bem-vindo por aqui Quero passar essa dica interessantíssima Que através do site AliExpress você pode vender produtos sem tê-lo em mãos Na verdade a venda vai ser uma venda através de indicação Você vai fazer os procedimentos que eu vou mostrar a você E a pessoa que comprar pelo seu link Você vai receber em média R$ 62,50 por cada item vendido Eu digo isso porque aqui na base de ganhos estimativos É entre R$ 57,70 a R$ 66,28 Então a média fica em torno de R$ 62,50 Obviamente tem uma estratégia que eu vou mostrar para você Para você criar vídeos no YouTube direcionados a pessoas que tem interesse E assim ganhar dinheiro com isso Está interessado? Vem comigo no vídeo E se você tem interesse em criar um canal lucrativo no YouTube E ganhar entre R$ 100 a R$ 1.000 por mês Com vídeos no YouTube e até mesmo sem aparecer Eu tenho um e-book completo Onde eu revelo todos os detalhes que você precisa saber Para criar uma fonte de renda através de vídeos no YouTube Se você quiser saber, o link vai estar aqui na descrição Preço simbólico de R$ 10,00 Link na descrição Como funciona a estratégia, certo? Como ganhar R$ 62,50 em média por cada iPhone 7 Plus No caso aqui é o 7 Plus Sem ter estoque a estratégia É fazer vídeo ou vídeos demonstrativos Vídeos demonstrativos do produto Como assim? É interessante que quanto mais vídeos você fizer em torno Eu estou com a página aberta aqui Em torno dele, melhor ainda porque Possa ser que o único vídeo que você faça não ranqueie bem Ou até mesmo as pessoas não consigam encontrá-lo Então, você fazer mais de um é interessante Você pode fazer um vídeo falando sobre o iPhone 7 O que ele tem Normalmente quem vai à procura de iPhone 7 Ou qualquer iPhone Já tem uma noção do potencial que ele tem Mas, muitas vezes, algum diferencial faz com que a pessoa vá atrás de um aparelho específico Então, você pode fazer um review sobre o produto Baseado no que tem aqui na descrição técnica Nos detalhes técnicos Não precisa criar nada Porque já tem tudo pronto Utiliza as informações técnicas E também os comentários As avaliações que existem aqui Eu estou descendo a página no AliExpress Eu vou filtrar por avaliações do país Do meu país, Brasil Olha aqui os comentários Cinco estrelas Cinco estrelas Certo? Tem que ter um detalhe Aqui é o 7 Plus Aqui ele está dizendo que Só peca um pouco na bateria Não sei se ele está se referindo a descarregar rápido Ou alguma outra coisa Mas é bom analisar Cria informações em torno dessas avaliações E aqui no item detalhes técnicos Aqui em detalhes Existem informações que você pode acrescentar Fora isso, você pode fazer buscas na internet Pelo aparelho, pelo modelo Você vem aqui no Google iPhone 7 Plus, ficha técnica E faz buscas Coletando informações necessárias para gravar o seu vídeo Então, voltando aqui A cada aparelho vendido através do seu link Você vai ganhar, em média Entre 57 a 66 Uma média de 62 A plataforma que você vai utilizar Para fazer essas ligações O link de afiliado É o Portal AliExpress Se você tiver interesse Se você quiser se aprofundar Deixe o seu comentário aqui Que eu gravo um vídeo detalhando mais sobre isso Mas eu quero te passar esse panorama geral E essa ideia de que você pode ganhar Dinheiro vendendo um produto Sem tê-lo em estoque Sem tê-lo em mãos iPhone é um deles É um produto que não precisa entrar em muitos detalhes Porque a marca por si só Já se vende Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você Outros vídeos irão aparecer agora no final Para que você continue conosco E aí Tchau, tchau.